Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O Zoológico Peppa e sua escolinha estão indo visitar o Zoológico hoje Crianças, estão preparadas para ver todo tipo de animal? Sim, Mãe Gabriel Hoje nós vamos conhecer animais selvagens Mas não se preocupem, os animais selvagens vão estar seguros atrás de grades Ai, o leão escapou, que medo! Olá, sou o Sr. Leão Bem-vindos ao Zoológico É o Sr. Leão, o tratador do Zoológico Olá, Sr. Leão Escolheram uma boa hora para a visita, é hora da refeição O caminho para os animais Aqui ficam as tartarugas Nós mantemos esse portão fechado, assim elas não fogem Não parece que elas poderiam fugir Não, elas se movem muito lentamente Sim, isso é porque elas vivem para serem muito velhas Quanto tempo elas vivem? Tartarugas podem viver uns 100 anos Nossa! Agora é hora da refeição Quem sabe o que as tartarugas gostam de comer? Tartarugas gostam de comer vegetais Isso mesmo, nós as alimentamos com alface O Sr. Leão está alimentando as tartarugas com alface Mas é claro, crianças, nem todos os animais comem vegetais Isso mesmo, Sr. Agnew Meu nome é Madame Gazela Desculpe, Madame Gazela Agnew Por alguma razão eu sempre confundo os dois nomes Sr. Leão, qual é o próximo animal que nós vamos ver? Eu vou dar uma pista a vocês Ele vive na água É uma baleia? Ou um tubarão? Esperem e vejam Olhem cuidadosamente para dentro da água Eu não consigo ver nada Não tem nada lá Espera, eu acho que estou vendo uma coisa Ai, o crocodilo! Olá, eu sou a Sra. Crocodilo Eu sou a tratadora encarregada dos pinguins Ah, pinguins! Adoráveis, não são? E agora é hora da refeição deles Pinguins comem peixe Pinguins são muito bons de pegar peixes E a bambolé E eles gostam de nadar Se olharem através da parede de vidro Vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água Nossa! Eles são mesmo bons nadadores Sim, é por isso que nós temos essa piscina caprichada para eles Muito interessante Obrigada, Sra. Crocodilo e Sr. Leão O prazer é nosso, Sra. Agnew Gazela Claro que sim, Madame Gazela Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver É muito alto É uma girafa Sim, aquele é meu pai Ele é o tratador do zoológico Olá, eu sou o Sr. Girafa Olá, Sr. Girafa Que tipo de animal o Sr. está cuidando? Vejam se conseguem adivinhar Olhem lá Tem um viveiro Deve ser um animal selvagem? Que boa Deve estar escondido Nos observando Esperando Para agarrar Uhul Borboletas Sr. Girafa cuida das borboletas Está na hora da refeição das borboletas? Sim E as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores É, toda essa conversa de comer me deixou com muita fome Eu também Agora é a hora da nossa refeição O que tem para o almoço hoje, Sr. Leão? Agora caixa de lanche para todo mundo Tanto este, suco de fruta e uma maçã Vamos ter um piquenique em caixa Alba, pessoal Viva! Sr. Leão adora a hora da refeição do zoológico Todos adoram a hora da refeição do zoológico Ping, bong, ping Pong, ping, boo Estamos indo ao zoológico Ping, bong, ping Pong, ping, boo Estamos indo ao zoológico E aí, pessoal, se inscreva no canal E aí, pessoal, se inscreve no canal